Fala galera, todos nós seres humanos fomos criados para nos relacionar uns com os outros, com toda certeza. O relacionamento é um desfrute que nós seres humanos temos, principalmente por sermos o ser dentro de toda a esfera animal que consegue adaptar a cultura. E por isso, o relacionamento é um dos frutos que a cultura pode nos fornecer. Entretanto, o apego ao relacionamento que nós temos, e isso também é um fato cultural, pelo caso que nós colocamos casamento, namoro e também noivado, o que deve ser observado é que o cérebro humano direciona ações mediante ao que é prioridade para cada um. Então, o que deve ser observado antes de qualquer pessoa engajar-se no relacionamento? Haja vista que todos nós somos seres que emana e demanda um grande processo de carência. E a carência, às vezes, ela faz com que nós busquemos o relacionamento, uma vez que esse não será o objetivo da prioridade da nossa vida. Claro, eu também já passei por muitas vezes isso, uma vez que busquei um relacionamento para tentar nutrir uma lacuna de carência e não necessariamente um projeto que fosse o primeiro e o objetivo principal para seguir na minha vida. Devemos lembrar, a vida 2, ela deve sempre estar como processo de objetivo principal, ou então a indiferença é o primeiro processo do divórcio que acontece no cérebro e não acontece nas relações jurídicas, como as pessoas têm o grande medo de que o rompimento do relacionamento ele venha tomar curso dentro das demandas jurídicas e isso nos órgãos públicos sociais. Não, o relacionamento, ele sempre deve estar como processo principal na questão cerebral, ou então, infelizmente, o divórcio já aconteceu na cabeça. Claro, isso é uma demanda sentimental e também cerebral. Quando nós tivermos a compreensão de que isso ou esse é o ponto principal e educarmos as pessoas sobre essa diretriz, com certeza não teremos problema acerca do divórcio, não teremos problema acerca das relações, e nós entenderemos muito bem o que levou, infelizmente, àquele fim e quais foram os meios que procederam para isso. Então, espero que você pegue esse vídeo, compartilhe com seus amigos e que ele seja valioso para você, tá bom? Então, um beijo grande no seu coração, já sabe, fecha comigo, estamos sempre juntos, valeu, Deus abençoe.